O mês de maio é dedicado a vacinação contra a febre fitosa em bovinos e bubalinos de todas as idades e o produtor que irá negociar animais em leilões precisa se atentar a obrigação de só fazer a comercialização de bovinos vacinados e mediante a guia de trânsito animal e é expedida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, segundo alerta a médica veterinária do IMA, Rosana Cunha. Durante a etapa o produtor só pode comercializar animais desde que ele já tenha vacinado esses animais. Então durante o mês de maio e desde que obedecidos os prazos de vacinação também. Segundo a legislação, para os animais primo vacinados, ou seja, aqueles bezerrinhos que estão recebendo a vacinação contra a febre fitosa pela primeira vez, eles têm que esperar um prazo de 15 dias após a vacina para poder transitar. Então na primeira semana da campanha normalmente não há eventos, porque não tem ainda animais vacinados, principalmente as faixas etárias mais jovens. O animal que já tem a partir de duas vacinas contra a febre fitosa, ou seja, os animais acima de seis meses no mínimo, eles precisam de um prazo de sete dias para poder transitar. E os animais que já tenham acima de três doses de vacina, eles não precisam de prazo. Então obedecidos esses prazos e a propriedade já estando em dia com a vacinação, o produtor pode comercializar esses animais durante a etapa. O produtor que não fizer essa vacinação, ele também fica impedido de retirar a guia do trânsito animal? Isso. O produtor que não vacinar o seu rebanho contra a febre fitosa e as suas bezerras contra a brucellose, ele fica impedido de transitar, ou seja, fica impedido de emitir a guia de trânsito animal. E lembrando também que o produtor vai comparecer ao IMA para declarar sua vacinação de febre fitosa, que ele traga também o seu comprovante contra a vacinação, da vacinação contra a brucellose das suas fêmeas de três a oito meses. Então que ele procure um veterinário para vacinar essas bezerras e já aproveite e traga o comprovante de declaração contra a brucellose. Outra coisa importante também, durante essa etapa de maio, já que o produtor vai fechar todos os animais para vacinar contra a febre fitosa, é aconselhável também que ele compre a vacina contra a raiva, porque a raiva é endêmica, ela acontece sempre aqui na nossa região. Então a única maneira de prevenir contra a raiva é vacinando. Então aproveitar que o produtor vai fechar o gado para vacinar contra a febre fitosa, ele pode fazer no mesmo dia a vacinação contra a febre fitosa e a vacinação contra a raiva. Repórter Renato Oliveira